Eu vou pra Parintins Vou ver o boi com o meu amor Minha rede já cantada e eu tomando uma gelada lá na tolda do motor Tanto faz ser garantido ou caprichoso, eu quero estar no meio do alvoroço Tanto faz ser terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, eu quero estar com o meu amor Eu vou, eu vou, esse ano eu vou pra Parintins Vou ver o boi com o meu amor Minha rede já cantada e eu tomando uma gelada lá na tolda do motor Tanto faz ser garantido ou caprichoso, eu quero estar no meio do alvoroço Tanto faz ser terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, eu quero estar com o meu amor Eu vou, eu vou, esse ano eu vou pra Parintins Vou ver o boi com o meu amor Minha rede já cantada e eu tomando uma gelada lá na tolda do motor Esse ano eu vou, esse ano eu vou pra Parintins Vou ver o boi com o meu amor Minha rede já cantada e eu tomando uma gelada lá na tolda do motor Minha rede já cantada e eu tomando uma gelada lá na tolda do motor Minha rede já cantada e eu tomando uma gelada lá na tolda do motor Abertura